Ainda vai ter mais alguns milhões de reais pra pagar aí de indenização, de rescisão ao Mano Menezes. Isso é uma covardia, né, Plirra? O que é? Ah, a maneira como foi feito o contrato, com todo o respeito ao Mano, enfim, né, talvez ele não tenha, né, foi oferecido pra ele. Culpa de quem, Fábio? Ah, os dirigentes é um absurdo, meu. Conselheiro. Você tem, do conselho que aprova. Conselho. Pô, assim, você fazer um contrato com o treinador... Se realmente for nessa faixa de 20 milhões de reais, é um absurdo. Não, é um absurdo. Ele tem a CPI da rescisão. Exatamente. Porque, assim, se você faz um... Por exemplo, o Augusto Mello. Tá começando a ficar fácil, né? O Augusto Mello, ele chega no Corinthians... Mandar embora, né, mandar embora com a multa alta, né? Mas sabe por que que não tem? Se o Augusto, ele chega no Corinthians... Porque ele não tem dono. Ele faz um contrato longo com o treinador, com uma multa um pouco alta, tá errado, né? Você tem uma justificativa. Pô, eu confio no trabalho, eu vou apoiar... Ele vai matar no peito, né? Eu vou, é isso. É minha responsabilidade. Não pode deixar por outro cara, não. A diretoria anterior, com dois meses pra ter uma eleição, e ela sabia que não ia permanecer... Já tava pau, pau. Eu não vou falar aqui, porque é perigoso, viu um caminhão de confusão pra minha cabeça, assim, mas não cheira bem, plerro. Você, assim, dois meses pra acabar a gestão, você fazer um... Trazer um treinador que não é unanimidade pro torcedor, de momento, de trabalho, com uma multa tão alta. E o mano, mano, que você... Eu vou te falar de coração, cara, porque eu fui um cara que fiz isso algumas vezes na minha carreira. Olha um pouquinho pro que o Corinthians fez pra você, olha pro que você já ganhou no Corinthians como título, já ganhou financeiramente, e entenda o momento do Corinthians e, tipo, negocia essa multa. Porque você sabe que tá errado. Se você sair do Corinthians hoje, com 30 dias de trabalho... Aí eu sou contra. Ah, não dá, prazão, não dá, prazão, não dá, cara, não dá, prazão. Mas aí não tinha nem que aceitar, não tinha nem que aceitar, não tinha nem que aceitar. Tá apontando o dedo pro lado errado. Mas a diretoria não dá mais pra crucificar, prazão. Não tem como você crucificar a diretoria agora que não tá mais lá. Vai sobrar pra nova gestão. Não, mas eles são sócios, eles são conselheiros do Corinthians ainda. Então, assim, vou mudar. É minha opinião, a minha. Eu sei que a sua é diferente, amor, a minha é. A minha opinião. Não deveria nem ter sido assinado isso. Nem assinado. Um profissional não pode ficar um mês no clube e receber 20 milhões de multa. Ô, Fábio, eu vou te dar um exemplo, Fábio. Com o clube nessa situação. Ô, Fábio. Então, assim, é um desabafo, tá? É um desabafo pelo momento do Corinthians e espero que as pessoas entendam. Tu vai pro Fenerbahçe. Tu vai pro Fenerbahçe, né, Fábio? Prazão, eu tinha contrato no Fenerbahçe, eu tinha contrato de um ano no Fenerbahçe, decidi sair. Ok. Eu tive uma lesão no Fenerbahçe, uma lesão no clube. Não era essa. Eu decidi sair pra operar no Brasil, eu entendi tudo que o Fenerbahçe fez pra mim e abri mão de tudo que eu tinha que receber. Se eu quisesse operar na Turquia e ficar lá, eu recebi um ano de contrato. É isso que eu tô falando. Porque eu tinha gratidão, respeito pelo clube. Eu acho que o mano, ele pode olhar dessa forma também. Não é sair com o bolso abanando, com o bolso vazio. Mas é entender o momento do clube, que ele, pelo trabalho que ele fez, um mês, você não pode trabalhar um mês e ter uma multa de 20 milhões. Você não pode fazer isso com o clube que você trabalhou, que você tem gratidão. Então, assim, é o meu desabafo, tá? É o meu desabafo. Enfim, eu acho que o Torjão do Corinthians, eu acho que sente um pouco isso também, porque a gente sabe como é o Torjão do Corinthians, o que ele abre mão pra ir pra um estádio, pra fazer uma viagem. Então, assim, é um simples desabafo. Ninguém no mundo merece trabalhar um mês e pegar 20 milhões de multa recisória ou de qualquer outra coisa. Ninguém no mundo merece. O teu ponto de vista? O meu ponto de vista é que o contrato foi assinado, ninguém botou a arma na cabeça. Aí, é o que eu te falo, fica muito cômodo pro dirigente, porque vai ser cobrado o mano diminuir a multa de um contrato que ele assinou e que ele não obrigou os caras. Aí, os conselhos... Eu falei isso de São Paulo uma vez, quando tá dizendo, não me dá o estatuto. Eu falei, os principais culpados pelos clubes brasileiros, tá? E na situação financeira, são os presidentes, ok. Mas, em primeira instância, são os conselheiros. Por quê? Eles que votam, eles que elegem, eles que criam o estatuto, eles que criam ou não complais, eles que aprovam as contas. O conselho fiscal, cadê? Como é que passa o complais do Corinthians? Como é que são as coisas? Então, assim, aí, os conselheiros, eles estão lá pra dar carteirada, pra dizer que são conselheiros dos clubes. Mas e na hora da responsabilidade? É só o treinador? São só os jogadores? É só o presidente? Não é. Agora, pata a quadra do dia... E aí? E aí? E aí? Abertura